O que eu sei que é tudo o que preciso pra viver Basta uma gota pra curar todo o meu ser Tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Ti Reúna minha fé com Tua palavra, lavado pelo sangue eu serei Aleluia! É pelos olhos da fé É somente crer para que você possa ver Porque isso é tudo o que preciso pra viver Basta uma gota pra curar todo o meu ser Tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Ti Reúna minha fé com Tua palavra, lavado pelos olhos E eu serei Poder rara ver, sonhar acordado Poder rara ver, sonhar acordado Viver as Tuas maravilhas Poder rara ver, sonhar acordado Viver as Tuas maravilhas Poder rara ver, sonhar acordado Viver as Tuas maravilhas Tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Ti Reúna minha fé com Tua palavra, lavado pelo sangue E eu serei Tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Ti Ensina do Senhor Ensina o Senhor a olhar com os olhos da fé Para que a posição do Senhor verá que o Senhor já foi colocado nas nossas vidas Aleluia! Aleluia! Tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Ti Reúna minha fé com Tua palavra, lavado pelo sangue E eu serei Tudo é possível, tudo é possível Nada é impossível para Ti Eu serei Reúna minha fé com Tua palavra, lavado pelo sangue E eu serei Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! e do seu novo.